Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos viajando, galera, em direção a São Paulo. Estamos indo mais pelas estradas do interior e tá muito ruim essas estradas, galera. Olha só, cheio de buraco aí, tá chovendo ainda. Tá passando um riozinho aqui do lado, família, ó. Dá pra nós fazer um, nossa, puxar no caiaque, sabe? Arregaçando, dá um videozão aqui, galera. A gente parou aqui, galera, pra fazer um churrasquinho. Porém, como é interiorzinho, Edson, eu vou fazer um churrasco em cima do baú, beleza? Começa a chover. Só que primeiro, é, comecei a chover bastante. Eu vou descer ali, vou ver comentar os prisioneiros ali também, só um minutinho. Não, hoje não, tá louco? Olha só, galera, tem um riozinho passando aqui. Ixi, começou a chover forte. O problema é que eu vi um bicho ali, ó, mano. Eu vou ali, eu vou ali ver se esse bicho tá aqui ainda, cara. Tamo com a Ford Ranger também, porque se nós ficarmos na estrada, qualquer coisa, o caminhão estragar, a gente tem a Ford Ranger aí pra puxar nós, ou encaiar, porque a gente tá indo pelas estradasinhas de chão, né? São Paulo é ali, ó, do outro lado do morro ali, família. Acabei de ver um bicho aqui, ó. Olha lá, olha lá, tá ali ainda. Olha ali, cês viu? O que cê aqui é, mano? Cê aqui é uma sucuri? Parece ser uma sucuri, né, mano? Olha ali o rabo ali, ó, olha ali, ó. Cê viu ali, galera, ó? Olha ali. Meu, cara. Que doideira, velho. Será que esse bicho vai aparecer de novo, família? Meu, imagina ser atacado aqui por uma cobra gigante. Mas cês viram, né, que afundou. Lá, 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 lá. Lá, família. Lá, ó. Ó a cobra na cabeça, lá, ó. Tamanho, vi. Cê tá doido. Cês tão vendo ali, mano? Olha lá, cê afundou de novo. Meu, cara, melhor deixar esse bicho... Nesse canto ali. Começou a chover demais, família. Não sei se vai dar pra fazer o vídeo, cara. Putz. Queria fazer um churrasco em cima do caminhão. Ui, que chuva gelada. Esperar passar um pouquinho. Ô, Edson. Vamos esperar passar um pouquinho de chuva? Ou já vamos montar as coisas lá em cima? Tem que acender primeiro. Meu, família. Vai deixando o likezão pra nós aí. Se inscreve no canal. Que hoje a viagem vai ser tenso. Ver como é que tá os prisioneiros. Daqui a pouco também, né? Ele deve tá dormindo. Mas também não tem como dormir, família. Nessas estradas de chão aí. Você tá doido. Bate mais do que carroço. Meu Deus. Nossa, que frio. Pior que nós estamos com fome, família. Estamos sem comer aí. Faz umas quatro horas que a gente comeu um pãozinho com mortandela. Agora temos carninha ali pra fazer. Porém, agora essa chuva aí eu quero fazer em cima do baú, mano. Porque dentro do baú lá vai atiçar os prisioneiros. Bom, vamos lá. Esperar parar essa chuva aí. A churrasqueira tá meio danificada, família. Vamos dar uma desentortada, Edson. Já faz o fogo aqui. Parece que a chuva parou de chover. Aí ela vai lá pra cima do baú. Como aqui a gente tá no interiorzinho. Olha essa visão, galera. Que a gente parou aqui, ó. Aqui é a Serra da Canastra. Ele tá doido. Do outro lado ali é São Paulo, família. Do outro lado desse morro aqui, ó. Onde que é? Aquele montanha ali é a Serra da Canastra. Ah, é. Mas não era São Paulo ali que você falou? Então, a Serra da Canastra é em São Paulo. Entendi. Bota... Bota de carvão aí. Os prisioneiros, é o seguinte. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Sim, senhor. Ó, você, Jack, tá incondicional. Liberdade. Lex, pega a tornozeleira lá. Vamos botar nele. Me maltrata, homem. Para, cara. Quanto mais você tá torteando aí, você vai... É um dia mais que você vai ficar aí dentro. Vai ter churrasco? Pega a tornozeleira lá, Lex. Vai me soltar. Pega aí. Já bota a perna. Vamos botar a perna aí. Pô, bota a perna aí também, ô, João. Não, você não tá incondicional ainda. Nossa, que gatinho esse chulé aí, velho. Não tira, não tira, velho. Esse cara aí botou. Tem três gêmeos de tênis, mano. Ai, cara, meu pé é uma chuva, velho. Que cheiro ruim, velho. Puta que parra, mano. Nossa, arrebentou, cara. Meu Deus do céu. Já arrebentou o bagulho dele. Meu Deus. Amarra na cadeira dele. Meu Deus do céu. Ó, Diego, se você tirar isso aqui... Meu, que chulé. Vai acusar lá, tá? Eu tô aguentando. Nossa, que desolha. Fica esperto. Quem cagou na jaula aí? O torto, né? Olha ali, ó. O papelão dele marrom ali. Ô, torto, você sabe? Você cagou na jaula lá. Eu peguei no balde dele, mano. Eu lavei, olha ali, ó. Pode ver. Olha o balde ali limpinho. Você manda o Edson pra limpar ali, o Edson vai ficar limpando as coisas. Tá piscando aí, Alex? Tá piscando. O GPS ligado, pai. Qualquer coisa você já sabe, né? Ih, se calou, né? Bota aí no tempo, senhor. Tome cuidado. Eu tô falando já. Falta ele aí, Alex. Pode soltar ele aqui. Acendeu fogo, Edson. Pode acender fogo. Meu Deus, Edson. Pode acelerar a jaula. Tá cegada, Edson. Vai, Edson. Vamos, Edson. Acende fogo. Tá cegada, Edson. Abre ele, irmão. Até o Edson acender esse fogo, ele vai morrer de fogo. Já veio de novo aí, senhor. Já veio aí. Deu boa, família. Vamos esperar fazer a brasinha aqui e partir pra cima do Motorhome. Família, olha só. Tiramos o sofá aqui e o sofá vai lá em cima, porque o churrasco tem que tocar lá em cima. Vai, Leck. Joga a corda. Vai, Leck. Subiu aí pra quê? Tá sentado aí. Olha o franelinha, cara, aparecendo. Ah, que verdade, mano. Vim atrás de vocês, senhor. Quem trouxe você aqui? Eu vim atrás de vocês. Mas com quem? Eu vi o caminhão passando. Ô, Jack, você não falei muito, mano, que você tá com a tornozeleira aí, né? Não, eu tô aqui, tá de boa. Não, viado. Qualquer coisa, se fizer de errado, vai, puxa e só fala pra cima. Nem sai que eu achei. Ah, vamos soltar o torto, mano. Vamos soltar o torto? Tá bom, depois eu te mostro, então. O que é que ele fez? Não, não vou falar. Fala, Jack. Ô, franelinha, da onde você apareceu? Eu vi o caminhão passando, eu vi a maior cota que eu tô caminhando aqui já. Não, o animal da subição de São Paulo, como é que você veio? Ah, viado, eu vi nada. Não posso dizer como é que eu vi. Você veio de Uber, né, você é vagabundo? Vamos pra essa... Então já ergue aqui, ó, que hoje você vai pra jaula. Pega o sofá e se comporte. Olha aqui esse. Rápido, homem, puxa a corda aí. Mas tem que amarrar primeiro. Já tá amarrado o animalzinho. Aí, galera, tentando levar o sofá lá pra cima. Pode ser ágil. Bora, rapaz, ergue aí também, franelinha. Pega lá embaixo. O torto tá preso. Você é ágil. Vai, o torto está preso. Pô, se cair em cima da minha caminhonete, vocês vão pagar o conserto. O Alex já é fraco. O Alex, vai cair em cima da minha caminhonete, essa bosta, Edson? Puxa, Alex. Deus do amado, foi a caminhonete. Pera, Alex. Vai lá, Jack, você quer alto. Vai, 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 Jack. Vai, Jack. Você vai pegar no fio de luz essa merda aí, cara. Quem vai na boleta do caminhão? Vai, eu quero lá na linha. Põe na linha. Vai você, Edson. Você tá morrendo de preguiça. O Bilal é preguiça que você cai ainda. Fecha a comporta e vambora. Até no olhar você tá com preguiça. Ó, se tiver, Edson. Ai, cagão. O Edson. O Edson, se tiver um fio de luz, você para, Bilal. Como é que eu vou parar, mano? Não tem como ver lá. Pela linha, sobe lá em cima. Vai. Vamos, Jack. Vamos. Vai, Bilal. Vamos lá em cima pra eu deixar a racinha. Gua em movimento. Bora, leva a grelha, Jack. Isso, fica aí, vagabundo. Você fica aí, quietinho. Você não vai pro churrasco, com essa vergonha. Vai dormir. Bora, Jack. Vamos. É, família. Acabei de quebrar meu drone, cara. Fui decolar ele pra nós fazer uma thumb. Com essa visão aqui, ó. São Paulo. E derrubei ele, cara. Ainda bem que ele não caiu desse lado. Ele caiu desse lado ali, mas quebrou. Então, tomei no rabo. Drone novinho, cara. Já tô abalado, cara. Já me abalou. Já abalou, né? Ah, é caro o drone, né? É bom. Pode tocar, Edson. Só tô preocupado com o fio de luz, mano. Não, aqui tem uma corda. Ó, Frelen, você fica esperto. Tem uma corda pra segurar aqui, ó. Ah, tá, demorou. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Vai pra jaula. Família, bem no interior. Pode tocar, Edson. Fala pra ele aqui. Uma subiu, é pra parar. A gente sai nos cânions de Paulistas, né? O que ele falou? Uma subiu, é pra parar. Ai, caralho. Uma subiu bem alto, para. E se for o fio de luz, você já sabe pra onde correr, né? Ou deita. Eu pulo. Mas eu não sei, cara. Eu não sei. Jack, toca o churrasco pra nós ir. Galera, vou mostrar só a linguiça, porque é meio arriscando, é botar um contrafilezinho aí, né, Jack? Nossa, que ídolo. E ali mais pra frente, a gente vai comprar também um degzinho. Vai ser da hora. E o único que não vai participar do churrasco é o cabeludo que tá lá, preso. Mas aí ali, aqui em cima, ia só incomodar. E a tirana, ele aqui de cima, que vai, né? Ai, eu perdi meu drone, cara. Que ódio. Ai, que dano. Tudo por burro, burrice. Porque eu fui um péssimo piloto. Meu, o Edson ali vai ser um perigo, cara. Meu Deus do céu. Os cânions paulistas. Olha os cânions ali. Do outro lado é São Paulo. Já vai atacar? Já. Vem do que, animal? Eu ainda é Uber, é Ricks. Ó, quem trouxe aqui, mano? Não sei. Meu Deus do céu. Já veio aqui pra mim. Meu, cara, que frio aqui, cara. Ele quer partir. Agora, a gente vai pegar o churrasco aí, pai. Meu, vai, são as pedidas. Vai torar o pão. Ai, galera, meu Deus do céu. Dei, 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 dei. Meu Deus do céu. Pô, essa desbalançada aí, ó. Vai voar longe. Vai, olha. Já garra, Alex. Olha os fios, cara. Já garra. Mano, já avistei um fio, viado. Eu também já vi. Avistei um fio. Ai, meu Deus. O Edson, avistei um fio, viado. Já que passa? Cuidado pra lá no centro. Ó, fala ali pro Edson, passa bem pro lado da direita. Passa pro Edson. Passa pra direita. Edson, fio de luz. Passa pro lado da direita. Cuidado, homem. Mano, você abaixa? Tá preparado pra baixar aí? Ali passa, ali passa. Segura o churrasqueiro. Ali, família. Meu caralho. Tira a churrasqueira de lá de aqui. A linguiça de lá é o fio. Ó, miado. Não se preocupe também com o fio de luz. Meu Deus, tem um baixinho, cara. Meu Deus, eu tenho que pegar, cara. Eu vou cortar a mão que eu vou te dar. Não, é. Ó, esse ali que é o perigo, ó. Vai pro lado da direita, Edson. Não, eu tô pegando fogo. Ó, Jack, tira o churrasco de lá. Esse aqui não é pra ser tranquilo. Ah, irmão. Meu Deus. Ó, mais um segundo ali. Eu não sei se passa. Ó, Jack, tira. Ó, Jack, tira. Ó, Jack, tá fazendo cagada, animal. Isso aqui vai as patas, homem. Cagou com esse churrasco aqui, animal. Ponteira, ponteira. Não, velho. Ó, Alex, tá subindo meu aí. Olha o outro fio. Ó, você fica olhando os fios, tá? Ó, Jack, Alex, filma pra direita aí. Cada um fica encarregado de alguma coisa, tá? Fica encarregado dos fios, meu. Deixa eu ir com a tela aqui. Tá pegando fogo, gente. Tá queimando tudo. Deus do livro, é um fio aí. Encarregado os fios, animal. Me avisa. Tá olhando. Faleirinha, faz alguma coisa? Meu Deus, Jack. Apague aí. Tem mais linguiça, homem. Apague aí, Jack. Não, não, não. Tem fio. Assopra aí, homem. Ó, tem fio. Ó, cara. Olha o fio bem pertinho, cara. Ó, o fio, viado. Ó, o fio aí. Esse é alta tensão. Olha aí, ó. E as armas. E, galera, tão um chato nervoso. Tá pegando fogo, né, carne? É melhor de São Paulo. Olha aí, filha. Apaga, caralho. Apaga, cara. Tá louca. Fica as contrafilé aqui, homem. Ia acabar a contrafilé. O fio tá muito baixo aí, né? Tá baixo, mano. Mas vai encalar, lascar ali. Ó, Jack, você é um péssimo churrasqueno, velho. Vai, né? Vai, né? Esse cara, cara, não é? Pô, gente, cara. Eles mudam igual a salsicha, homem. Mas é um animal, velho. Não é salsicha? Olha, salsicha. Olha, milha. Estamos na entrada de São Paulo. Tem um peito aí, ó. Olha o fio, velho. 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 Olha o fio ali, velho. Olha o fio ali na frente, olha a impressão minha. A minha é perigosa. Ó, bem baixinho, velho. Jack, um monte de churrasco. Ó, Alex, tá molhando toda a câmera, men. Fica esperto no fio, animalzinho. Olha ali os energéticos. Os fios energéticos. Ó, Jack, cuidado nessa churrasqueira. Tá saindo. Pega a churrasca lá, homem. Tá saindo. Lá, ó, tá caído. Pega lá, Jack, aquele lá, ó. Vai estragar, animal. Tá pra pegar. Pega, Jack. Ó, animal do Jack. Ó, Edson veio pra foto, cara. Ele vai ir, Edson. Eu, Edson. A placa, viado. A placa, viado. A placa, mano. A placa, viado. A placa, Jack. A placa. Mano, tem uma placa aqui. Vai pegar em nós, velho. Vai, velho. Ó, viadão. A placa, velho. Bota a mão, bota a mão. Não, não vai pegar. Pode atorar. Vai pegar. Meu Deus, olha a placa de cachoeira. O negócio aqui, será? Ó, Ribeirão Preto, Minas Gerais. Jesus amado. E aqui, ó. Dá pra fazer uma tirolesa aqui, Jack. Nossa, dá uma tirolesona aqui. Deixa eu ver. Dá pra fazer uma tirolesona aqui. Ó, represa, viado. Vamos fazer uma tirolesa aqui depois. Ó, dá pra escolher o lugar que quer ir agora, né, mano? Meu Deus, Jack. Você tá fazendo cagada aí, amigo. O que é? Cuidado, velho. Tô rasquinho. Meu Deus do céu. Ó, que buraqueira. Meu, pior que as ruas de... Nossa, galera, ó. Represa. Represa em Minas Gerais aqui, né, passando. Ó, Jack, você deixou cair uma linguiça lá, ó. Não, eu gosto de bem douradinho. O que é que é o churrasco? Opa! Churrasquinho. Isso é um ziveirinho, né, Jack? Mas ficaria de churraso, né? Família, olha que lugar, mano. Olha isso aí, ó. Você é louco, família? As vacas orlandeses, né? Acabou, meu. Ó, Jack, você tá um péssimo churrasqueiro, mano. Dá uma cagada, você fez, ó. Bora, tá top. Ó, Jack fez uma cagada ali, mano. Ah, churrasco! Ai, 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 ai. Pô, dá pra fazer uma tirolesaça aqui, mano. Cula, cula. Tá bom, ruim? Reperto com os fios, Pranelinha. Olha aí, ó, mais fio de luz aqui, animalzinho. Nossa, meu Deus do céu, que frio, cara. Vou chegar do churrasco, ele vai atrapalhando minhas listas. Ô, Jack, é um fio, viu? Tore o pau. Aí, ó. Churrasqueiro que não faz... Puxa o churrasqueiro, só abre e fecha. Abre e fecha. Você não vira a carne, meu amigo. Pô, você não vira o churrasco, seu tanso? Eu viro aqui, ó. Não, vai tá feia essa linguiça, velho. Meu Deus do céu. Pô, tá só carvão. Linguiça explosiva. Põe, cara. Explosiva. Meu Deus. Olha aí, galera do céu, só pra se incomodar. Tora, meu, a polícia, viado. Ah, é? Meu, a polícia. Meu Deus do céu. Mano, se a polícia me joga daqui. Ah, eu me joga daqui. É, eu vou com os pássaros. Ó, dá risada se você mostrar o dentro. Eu tô bem com o dentro. Meu Senhor amado. Só pra se incomodar com nós. Ó, o cabeludo era pra tá aqui, né, velho? Pois é, cadê esse cabeludo? Não sei, cara. Ó, nós temos que torar um deg aqui em cima, mano. Nossa, cara. Nossa, para o primeiro barzinho que eu vou contar. Ó, depois lá na BR, vamos tocar o churrasco lá dentro do motorhome. Vamos tocar o churrasco lá dentro do motorhome, Jack. Nós somos, sabe o que? Aqueles lá do outro país que eram pendurados nos trens, nos ônibus. Sabe aqueles caras lá dos trens? Os trens, os trens carregados, gente. Aqueles ônibus, Jack, a galera vai pendurado, tá ligado? Onde é? Qual foi isso? É, eu achei chupido. Não sabe, mano, mas tem um lugar lá no meu. Ô, Franelinha, você não tá ligado? Ô, o fio, o fio, o fio, o fio, o fio, o fio. Puta, passou pertinho na minha cabeça. É que o cheiro do churrasco, né, atrapalhando. Se não olhar os fios, não vai tomar uma fiozada na cara. Vai ter mais um pregaço nos corpos. Olha o fio bem embaixo. É, mano, tem que cuidar, ó, fio bem baixo aí, ó. Mas, ô, tá passando longe até. Aí, ó, consegui tirar. Deixa eu ver. Aquela lá de lado, é aquela que caiu lá. Aquela lá, o Jack, você vem douradinha. Ela vai pegar por um. Meu Deus do céu. É malho. É pau, família. Tamo chegando aí, aonde que tá agora? Nós tá chegando aí em São Paulo. Ah, mano, agora eu lembrei do meu drone. Bateu uma bad. Ah, galera, perdi meu drone, cara. Que merda. Ai, mano. Meu Deus, eu achei que era a polícia, né? Meu Deus do céu, que leito. As vezes, os disfarçados, né? Ih, caralho, ali, ó. É uma TR4 da polícia? SW4. É uma TR4. Tomadeira. Mas é isso, família. Primeiro churrasco oficial em cima do motorhome. Cadeia, né? Meu, perdi o seu ficha. Ô, Jack. Ô, queria se divertir. O Jack tá cantando na zelena ali, ó. Aqui, ó. Já viu ali? Meu Deus, homem, que tá preso, ó. Tá pitando. Não, preso ele não tá, mas ele tá em conta. Ele vai parar, ele vai parar daqui. Ele vai parar? Pode ir, tio. Esse é um burro, Jack. O assobio parava, animal. Essa ele ia parar mesmo. Pode ir, tio. Fala, mais um assobio para. Pode. Pode ir. Mais um assobio pare. Mais um assobio, você para. Ele vai pensar que é dois, assobio para, daí vai dar um. Vai voltar aí. Vai, mano. Você entendeu, animal? Ah, não, você quer achar aqui. Viu, galera? É só loucura aqui. Ó, fechar a churrasqueira. Abrir a churrasqueira. Fechar a churrasqueira. A churrasqueira não apetece. Caiu a churrasqueira. Caiu a churrasqueira. Ô, Jack, você cuida, meu amigo, essa churrasqueira. Olha, eu vou meter o pé nessa porra aqui. Bom, é isso, família. Vamos esperar o churrasquinho ficar pronto aqui para nós se alimentar e dee, 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 dee. Obrigado, Jack. Bom ou ruim? Horrível. Não vou mentir, né? Ficar sincero, né? Cara, olha o céu. Tá feia a coisa, mas é o que tem, né, mano? O que é isso, hein? Jesus, eu digo que o Jack falou que tá ruim. Calma assim, né? Eu sei o armado. Não, a linguiça é boa, mas ela não ficou bençada. Família, paramos aqui agora, perto do interiorzinho agora de São Paulo. Ainda vai lanchar, o Edson tá lá dentro dormindo. Vou comer aqui, família. Então, fique ligado no próximo vídeo aí, que a gente vai chegar lá em São Paulo. Vamos direto pro Rio Tietê, pra gente fazer aquele vídeozão de tirolesa. Madano, né? Show, família. Deixa o likezão pra nós, se inscreve no canal aí. E meus pesos, meu drone nesse vídeo. Perdi um drone, mas tamo junto, família. Até o próximo vídeo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau, tchau.